Música Oh, caralho, e agora? Pega um carrole da minha goma mesmo Música Pega um carrole da minha goma mesmo Pega um carrole da minha goma mesmo Pega um carrole da minha goma Pega um carro a minha goma mesmo Pega um carro Pega um carro Obrigado. 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 Amém. O carro está derrapando muito. Amém. 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 Agora. Olha a bola Tones aí Calado 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 Algo Vamos lá Nicomélias Alright, I think I know who's got the ice. I don't think I know who's got the ice, but I don't think I know who's got the ice. Vaz da puta 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 O que é isso? Eu não vou chamar aqui não Já deu, senão eu chamo sua mãe Eu não vou chamar aqui não 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 Amém. 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 Nooo. O que é isso? 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 A continuação... Fazemos que você nãooraram Lamenta flushou seu seu pai O que é isso? 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 Eu me llevo as viciades. Muito legal. Neste aqui. Primeiro de em rua. Olha ali o que era! Entesse aqui. Agora da route-feita, o quê? O que é isso? 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 Obrigado. Obrigado. Então atira também que você não atira seu arrombado. Para a frente, cara. Ai, mas é da frente, cara Ô, filha puta Na punta Ferrar o funcionário do cara aí 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 Ferrar o funcionário do 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 funcion O que é isso? 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 E aí Amém. 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 Vamos lá. 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 Ah tá mano Se escolher o Dmitry É a mulher do coisa que morre Se escolher o outro Tá brigando né pai? O homem morreu O quê? O homem O homem? O primo do Nico Bellic É a mulher do Nico Bellic É a mulher do Nico Bellic Pega essa viagem toda aqui pra ir no pinão É a mulher do coisa que eu vou fazer É a mulher do coisa que eu vou fazer É a mulher do coisa que eu vou fazer O homem é que eu vou fazer Amém. Vamos lá vingar o Romer. É o final, é? É. Eu caí agora na DLC agora. Tem só o DLC, cara. Hã? A gente tem DLC aqui ainda não, mano. Aqui tá o jogo principal ainda. Aí já tá acabando, né? É. É. As DLC é separada do jogo. Ah, que bom. Tem o jogo, tem o jogo, o Flota, as DLCs, e depois as DLCs lá também. Tem 2 DLC que eu comprei. Tem a bala Duck Tones e a do... E a do Motoqueiro lá. Tem mais? Do... Do... Do John. Que o Trevo mata lá no começo lá de... Ele come a mulher do John, e depois o Trevo mata o John. Aqui o John? É o John. Aqui o Motoqueiro lá? É o Motoqueiro lá. Ah, eu lembro. Eu sei que a gente acabou no começo, pai. Vai beber a gente quando a gente tem água, foi? Não foi, pai? Aí, ó. Tchau. 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 Tchau, tchau. Ai, ai, ai Para frente, porra Pode não, senão dá a missão valida Não, senão dá a missão valida Não, senão dá a missão valida Não, senão dá a missão Não, senão dá a missão valida Uhul! Aqui é fora, filho. Fui muito bem na fuga não, mas esse bagulho aqui é doido. Aqui também é piloto também, filho. Fazer pra... Peguei nada. Não, não é pra matar ele não. Preciso pro lixo da missão falida. Só seguir mesmo. Só que deu umas tiras no carro pra... Fuder com o carro deles. Inseto, meu pai. Hã? Inseto. Quem? Senhor! Eu tô jogando tiro no carro dele. Ele. 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 E a minha mãe. Ele. 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 não tem nada de ver em cima Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha o pé aí Deixa eu ver quem é que matou o Homer Olha quem foi, Dimitri Ah Foi esses dois aí que matou Ele matou o outro pai, um que matou também, mãe Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Oh, tamás Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aê Ô mano, o que é isso? Ô mano, o que é isso? Que panaca, mano Ah, pelo amor de Deus, caralho Que bagulho chato, mano É o que eu tô sem coisa aqui agora, mano Fudeu, hein? Que bagulho chato, mano Ah, é mói pôr 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 Amém. 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 Ai, pô! Olha aí, caralho! Oxe, ferral! Ah, eu quero ouvir agora essa porra aí. Ah, caralho. Ah, Serral. Ah, eu quero ouvir agora essa porra aí. Ah, eu te pego, Dimitri. Hum, aqui é piloto de fuga também, filho. Ah, eu tô aí. Ah, eu tô aí. Ai, vai, 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 vai E aí E aí você vai tá fudido aí agora aí aqui pego de burro do caralho o 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 Nova Iorque aí, ó. O símbolo da América. Ó que está. Aí, ó, lá, fechei. Aí, ó, eu caí na DLC agora. Agora, amanhã, né? Hã? Agora, amanhã, né? Não, eu vou jogar. Se a internet estiver boa, eu vou jogar hoje. O que é, cara? O que? Hã? O que? Eu quero jogar, cara. Eu quero jogar, coisa, coisa. Mas amanhã, eu deixo amanhã. Agora que tem aula, aí eu vou começar a jogar de casa. Tchau. 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 Amém. 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 Abertura